Às vezes, encontros simples em lugares tranquilos podem se transformar em experiências perturbadoras. Um passeio noturno com o cachorro em um parque revelou algo muito mais sombrio para essa pessoa. Estava passeando com meu cachorro em um parque local quando vi uma criança brincando sozinha em um balanço. Era noite e parecia estranho que ela estivesse sozinha. Quando me aproximei para perguntar onde estavam os pais, o balanço parou de repente e a criança desapareceu na neblina. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí E aí E aí E aí